Glória a Deus Vamos ouvir o cantor, o irmão Hélio, a irmã Isaria, aleluias Glória a Deus Na sequência nós vamos ouvir a irmã Patrícia Aleluia, Santo é o nome do Senhor, Deus de maravilhas Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Eu posso estar com quase 40 dias que eu estava enfermo Mas eu entreguei para Jesus todas as enfermidades e Ele está me dando vitória Porque a gente não pode desanimar É impossível sem fé agradar a Deus Então essa palavra agradar a Deus, se nós não tiver fé Jesus, acho muito ruim o nosso Nós ser um crente e não ter fé nele Nós estamos acabando com a nossa própria fé Então a própria igreja Tenha fé Tenha de bom ânimo Jesus venceu, nós também vamos vencer E o que disse? Para o soltar Vem Aleluia Glória a Deus Eu sou um suicida e não ter fé Eu sou um suicida e vou E eu sou um suicida que eu vou Estás acordado, problemas que tiram os sonhos Você é uma vez, meu rosto molhado Você sabe que é esposa, você é um serbo fiel Outra parte é o limite do espaço e chega direto no peito de Deus Chora, se eu enxugo o seu peito, se torna um filho que eu te amo Você é importante pra mim Fico com a pontinha da cora Eu sou um Deus de vitória E a bênção eu vim te entregar Fico com a pontinha da cora Fico com a pontinha da cora O grande e o fiel não desiste, derruquei a cruz, estando apesada. Com os cachofão do alto, virou-se do molhado, pelas madrugada. Não sabe quem é a porta, não sabe quem é o fiel, outra parte é o limite do espaço, e cheiro agredo com todo o dia. O grande e o fiel não desiste, derruquei a cruz, estando apesada. O grande e o fiel não desiste, derruquei a cruz, estando apesada. O grande e o fiel não desiste, derruquei a cruz, estando apesada. Se eu escuto o seu pranto E como que nunca é que amo Você é importante pra mim Quino, vou lá confiar a tua prova Eu vou ter vitória Eu penso, eu vim te entregar Você é dizer, tá quase no final dessa campanha Mas não desista O inimigo que é muito curioso pra ver a nossa fé Como nós temos com o nosso Deus Jesus Ele leva ao meu redor Mas não desista Se você e eu não desistir Ele fugirá e nunca mais voltará